Olá, tudo bem? Aqui é o Corretor José Aparecido para apresentar para vocês hoje mais uma novidade. Para você que está procurando morar próximo do metrô, para facilitar o seu dia a dia, para ver o seu patrimônio valorizar cada dia a mais, é isso mesmo. Para quem compra imóvel perto do metrô, só tem a ganhar, pois a valorização é muito acima da média dos outros imóveis. Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o empreendimento na Guilhermina Esperança. São apartamentos de dois dormitórios que ficam apenas dois minutinhos a pé da estação Guilhermina do metrô. E mais, podem ser adquiridos pelas condições do programa Minha Casa Minha Vida. Então se você ficou interessado, se você quer morar próximo do metrô, num lugar onde você tem toda a infraestrutura de comércio, serviço, e onde o seu patrimônio vai valorizar cada dia a mais, é isso mesmo, porque o imóvel próximo das estações do metrô, ele só tem a valorizar. A valorização dele é acima da média dos outros imóveis. Então eu vou deixar para você um link aqui na descrição do vídeo, para que eu possa te passar mais informações, para que você possa ser privilegiado e sair na frente de milhares de pessoas, e que possa adquirir a sua unidade. São poucas unidades, vão ser entregues agora no mês de agosto. Então não perca tempo, se você está procurando imóvel, se você quer um diferencial, morar próximo do metrô, se você quer, além de comprar o imóvel, fazer um belo do investimento, eu tenho para você uma grande oportunidade. Deixe os seus dados na descrição do vídeo, e no próximo vídeo eu vou te mostrar o apartamento, vou te mostrar a planta, vou te mostrar o condomínio, e vou te mostrar também mais detalhes da localização, tá bom? Então deixe as informações aqui no link do vídeo, que eu vou entrar em contato com você, e vou te passar mais informações, através do seu e-mail, sem compromisso, sem encheção de sapo. Vem morar no que é seu, através do programa Minha Casa Minha Vida, faça um investimento para você e para a sua família. Vem!